Gaiteiro O solado da bota, zapateando ao redor da fogueira A chinoca na volta do braço, o gaiteiro não sai do compasso E o pandango vai a noite inteira Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que cai as calças No compasso de um paneirão, que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é que sente saudade Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que cai as calças No compasso de um paneirão, que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Obrigado.